Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ela e este é o último episódio da série Frases de Dinheiro. Se ainda não viste os anteriores, aproveita para vê-los aqui. Para quem já os viu, já sabe que nesta série vamos desmistificar ditados comuns sobre dinheiro. Crescemos a ouvir ditados como no poupar é que está o ganho, grão a grão enche a galinha o papo, o barato sai caro, entre muitos outros. E acontece que sem termos consciência disso, esses ditados tornam-se crenças. Crenças que nos podem estar a limitar e até a afetar negativamente a nossa vida financeira. Alguns destes ditados podem fazer sentido, mas outros não. E aqueles que não fazem sentido, convém eliminar da nossa mente para que não afete a nossa conquista da independência financeira. Hoje vamos falar sobre o ditado grão a grão enche a galinha o papo. A interpretação mais comum deste ditado é que se pouco a pouco formos juntando dinheiro, conseguimos uma situação financeira que nos dá satisfação. Portanto, por analogia à forma como a galinha se alimenta, a sabedoria popular recomenda que, com paciência e pouco a pouco, ou migalha à migalha, vamos poupando dinheiro e assim conquistando os nossos objetivos. Eu concordo com este ditado. É de facto aos poucos que vamos conseguir aumentar as nossas poupanças até chegar ao valor pretendido. Para facilitar a poupança, recomendo usar a estratégia Paga-te Primeiro, onde assim que recebes o teu rendimento, colocas uma percentagem de lado para as poupanças. Isto garante que consigas poupar todos os meses. Eu, além desta, uso mais duas estratégias para conseguir poupar mais dinheiro mais rápido, nomeadamente ganhar mais e gastar menos. Se quiseres saber mais sobre isso, vê este vídeo aqui. Agora, como já deves saber, se já viste os meus vídeos sobre investimentos, não é apenas com poupança que vamos atingir a nossa independência financeira. Ou até podemos conseguir atingi-la, mas não numa idade em que ainda possamos aproveitar. Portanto, o que é que a galinha deve fazer enquanto enche o papo? Investir. Se investires as tuas poupanças, consegues fazê-las crescer exponencialmente por causa do juro composto. Imagina a diferença entre ter as tuas poupanças a render 1% num depósito a prazo, e isso hoje em dia se calhar já é muito, ou a render 5, 6 ou até 10%. Comparando 1% com 10%, isto em 5.000€ de poupança no final do ano é a diferença entre 5.050 e 5.500. Por isso, diria que vale a pena explorar. Se quiseres ideias onde investir as tuas poupanças, aproveita para ver este vídeo que eu fiz há um tempo atrás. E assim já chegamos ao último episódio da série Frases de Dinheiro. Obrigada por teres assistido, se gostaste desta série coloca um gosto, não te esqueças de subscrever o canal e vejo-te no próximo vídeo.